Você que tem o dom de me esquecer E me fazer lembrar o seu dom Nas noites frias Não vê o quanto eu chorei Você não sabe, eu sei o que é o amor E esse sentimento eu não posso abandonar Mas o pensamento sei que pode te levar Só vai restar amor em mim Sem você Só vai restar amor Só vai restar amor Só vai restar amor Só vai restar amor E esse sentimento eu não posso abandonar Mas o pensamento sei que pode te levar Só vai restar amor 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 Só vai restar amor